O Diego Rios mandou essa pergunta Tenho visto de B1 e B2 O que é de turista e negócios O nosso turismo, é, contrário O cara tá bom aqui Que vence daqui a um ano E na época que tirei era solteiro Agora quero renovar e tirar O da minha esposa e filha Será mais tranquilo pela sua experiência Nessa área? Vamos lá, para onde eu respondo? O que é o nome dele? Diego Rios Diego, obrigado pela pergunta Vamos lá Visto B1 é um visto de negócio Visto B2 é um visto de turismo É errado quando as pessoas falam Eu tenho visto B1, B2 Quando você entra Você entra com um deles só Você nunca vai entrar nos Estados Unidos Com os dois simultaneamente Porque a partir do momento que você cruza O border, você passa a ter um status E não mais um visto Eu inclusive fiz um vídeo sobre o Alain do Santos Onde as pessoas questionaram muito para mim Poxa, mas e se caçarem o passaporte dele? É, eu vi O que acontece se caçar o passaporte? Nada O que acontece se rasgar o visto dele? Nada Porque o que importa para ele nesse momento É o status dele e não o visto dele Então vamos lá Você renovar isso Tem uma fila gigantesca O fato de você ter um visto E você pedir para a sua esposa e sua filha Não exclui a sua esposa e a sua filha De uma entrevista Talvez exclua a sua filha Ele fala a idade da menina, não? Não Principalmente se ela tiver menos de 14 anos Ela não vai nem se ver Mas ele fala que viajou duas vezes para o Canadá e Cuba Durante esse período, mas não para os Estados Unidos Que bacana Você foi para a China, Afeganistão São lugares bons para você visitar antes de pedir um visto americano Então é assim Não há obrigatoriedade de dispensa de entrevista Para maiores de 14 anos Pode ser que deliberadamente o consulado resolva Entrevistar só a sua esposa e não a sua filha Ou pode ser que ele peça a presença das duas lá Vai, preencha a DS-160 direitinho Deixa claro que você tem visto Deixa claro que ela vai viajar junto com você Na hora que pergunta ali se você tem outros familiares Que vão viajar junto com você Menciona isso Pode ser que facilite com certeza Mas não é algo garantido É uma coisa que todos falamos Que visto não tem como garantir Se alguém fala que garante Foge Aí tem coisa Foge Sai correndo